Maquiagem, 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 maquiando você Maquiagem, 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 maquiagem Vamos, vamos, vamos maquiar você, 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 você Vamos, vamos maquiar, maquiar você Já deixa aí o seu like, 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 like E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ok, ok, ok Só que dessa vez eu vou maquiar você Bem de pertinho, de pertinho, de pertinho De pertinho, de pertinho Então chega mais, chega mais, chega mais pertinho Chega mais, chega mais Bom, pra começar, 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 começar Eu vou limpar, limpar o seu rosto Limpar o seu rosto que tá precisando, tá precisando O seu rosto tá um pouco sujo Tá bom, eu vou limpar, vou limpar Limpando, limpando, limpando Seu rosto, limpando, seu rosto Seu rosto tá bem sujo Vem, 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 vem sujo Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, agora sim, agora sim, agora sim Bom, vamos começar com primer, primer, primer Bem de pertinho, bem de pertinho, bem de pertinho Bem de pertinho Isso, isso, isso Já tá bom, já tá bom, já tá bom Agora eu vou espalhar com a minha mão Pode ser, pode ser, pode ser Tá, chega mais perto, pode chegar Não, não, não vai pra trás, não, vem Vem, vem, isso, chega, chega, chega Aí, tá bom Vou espalhar, espalhar, espalhar Chega bem pertinho de mim Bem, 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 bem Bem pertinho de mim Bom, pronto, pronto Pronto, pronto, já espalhei, já espalhei Agora vamos passar uma base Eu tenho essa base aqui, ó Pode ser, pode ser essa base Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser É do tom da sua pele, é do tom, é do tom, é do tom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou passar nessa esponjinha aqui, ó Vou passar nessa esponjinha aqui, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais, mais, mais Pronto, agora, agora Agora eu vou só espalhar Espalhando, espalhando, espalhando Agora vamos passar um corretivo Vamos passar, olha o nosso corretivo aqui Pode ser Mais um pouquinho, mais um pouquinho de corretivo Mais um pouquinho, mais um pouquinho Bastante, bastante, bastante Bastante corretivo Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou espalhar, vou espalhar, vou espalhar Que vai ser minha esponjinha aqui, tá bom? Isso, 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 isso Vamos passar agora, passar, passar agora Agora, 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 agora Rímel, rímel, rímel Fecha seus olhos, fecha Não, não, fecha não Olha pra cima, olha pra cima Olha pra cima Isso, agora o outro O outro, o outro Isso, mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais, mais O outro Aí, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Agora, agora Deixa eu ver se tá precisando fazer a sombrancelha Deixa eu ver se tá precisando fazer a sombrancelha Eu vou usar aqui, ó Vou usar, vou usar, vou usar Vou usar Deixa eu pentear essa sombrancelha Deixa eu pentear, 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 pentear Essa sombrancelha Agora eu vou pentear essa Isso, essa daqui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamos preencher, vamos preencher Preencher Tá precisando preencher a sombrancelha Vamos Agora vamos preencher essa daqui Eu acho que tá bom Acho, 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 acho Acho que tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Agora você quer passar um lápis Você quer passar um lápis aqui embaixo do óleo Igual o meu Você quer, você quer, você quer Tá bom Isso, acho que deu, acho que deu, acho que deu Agora vamos passar no Corvex, 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 Corvex Vai, 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 vai Pronto, mais uma vez Agora nesse óleo aqui De novo Pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Vamos passar uma sombra Uma sombra Olha só, eu tenho essa sombra aqui Vê se você gosta de alguma dessas cores Você gosta, você gosta, você gosta Eu também tenho Essa daqui, ó Essa daqui com outras cores, ó E também tem Essa daqui Essa daqui é com brilho, 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 brilho Você quer essa daqui com brilho? Você quer, você quer? Tá, que cor? Qual a cor que você quer? Qual, 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 qual Qual cor você quer? Pode escolher, pode escolher, pode escolher Que cor você quer? Amarelo Tá bom Tá bom Mais, 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 mais Agora no outro Aí, 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 tá bom Vamos passar agora um pó Pó, 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 pó Tá precisando passar, pó, 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 pó Mais um pó, 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 p Vai ficar perfeito, perfeito. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ai, tá bom. E agora, por último, lógico Temos que passar o batom, 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 batom Pode ser ser vermelho Pode ser ser vermelho aqui, pode ser Pode ser, você gosta de vermelho, você gosta Você gosta de vermelho, você gosta, gosta, pode ser Faz assim, ó Isso Passando batom, 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 batom Batom, batom, batom Isso, isso, isso Ficou bom, ficou bom Você quer passar um gloss Você quer passar um gloss também, olha Eu tenho esse gloss aqui, ó Pode ser, pode ser, olha que bonito, que bonito Ele tem um cheirinho doce, doce Doce, doce, é muito bom, muito bom Vamos passar o gloss Gloss, gloss, gloss Gloss, gloss, gloss Gloss, 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 gloss Gloss Gloss, 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 gloss Isso, ficou lindo Deixa eu ver como ficou Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, tá bonito, tá bonito, tá bonito Agora pode mais pra trás, pode Pode mais pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Deixa eu ver como ficou Ah, ficou bom Ficou bom, ficou bom, ficou bom Viu, como que foi legal Como que foi legal, como foi bom e relaxante Você chega bem pertinho de mim Pra fazer a sua maquiagem, maquiagem, maquiagem de maquiagem. Aposto que você conseguiu relaxar pelo menos um pouquinho, né? Espero que você tenha gostado desse ASMR maquiando você. Veste de pertinho, de pertinho, de pertinho, de pertinho. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Beijos, beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima, até a próxima. Tchau, tchau.